Sejam bem-vindos ao Planeta Braga. Esta semana fazemos análise à vitória do Sporting Braga sobre o Benfica por 3-2. Foi a segunda época consecutiva em que os guerreiros triunfaram no Estádio da Luz. Desta forma conseguiram também a quinta vitória consecutiva na Liga Noz e agora subiram ao segundo lugar em igualdade pontual com a formação do Benfica. Para análise a esta partida temos Barroso e também António Calas. António, foi uma vitória de sangue, sor e lágrimas, como disse o Carlos Carvalhal no final do encontro? É sempre de muita pressão, mas eu queria mais referir-me sobre a questão da inteligência. A inteligência, a personalidade, o saber estar com uma equipa, a observação dos momentos do jogo, para mim, e a maturidade que esta equipa demonstrou também. E isso, evidentemente, através da sua entrega total, porque isto tudo dá muito trabalho. Agora, o sangue, o suor e as lágrimas... É no sentido figurado, naturalmente, mas que... Figurado, mas é inteligência que o Sporting Braga apresentou-se e jogou, soube aguentar a primeira pressão do Benfica, sem causar grandes dificuldades, a não ser o primeiro remate ou dificuldade que o Benfica fez e que demonstrou também a grande capacidade de Mateus. Foi aos 10 minutos de Vertonghen, que fez um remate de bicicleta e que originou uma belíssima e uma concentração enorme de Mateus. A partir daí, o Braga observou, começou a segurar a bola, começou a ser aquele Braga que todos nós o conhecemos, pela sua qualidade de jogo e a observação dos momentos do jogo, que é extremamente importante. E o momento do jogo, para mim também foi o após ter marcado o primeiro golo e saber aguentar, saber resguardar a bola para chegar ao intervalo a vencer, que era importante ir para o Balneário com o golo de vantagem. E isso é que, para mim, sobressai mais sobre essa inteligência desta equipa, que joga em qualquer terreno, contra qualquer adversário, neste momento. Já vamos aos destaques individuais, mas Barroso, foi um Sporting de Braga muito forte, coletivamente, aquele que se apresentou ontem no Estádio da Luz. Como disse o António Caldas, que soube ler bem os diferentes momentos de jogo e, dessa forma, conseguir até uma vantagem de 3-0. Sim, penso que sim. O Sporting de Braga sabia que o Benfica, com certeza, entra sempre a pressionar algo alto. O Sporting de Braga aguentou o primeiro impacto, ali aos 15, 20 minutos. Depois foi começando a sair, com a bola mais jogável, de pé para pé, e conseguiu logo uma oportunidade pelo Galeno. Não conseguiu, e depois fez o golo. O Sporting de Braga, como disse, mas teve ali o Matheus uma grande defesa. Mas o Benfica não criou grande moça. O Sporting de Braga aguentou bem. Começou a controlar o jogo. O Benfica, com o tempo já mais desgastado, porque estava a pressionar, não conseguia criar grandes situações. E o Sporting de Braga, com a qualidade que tem, foi ganhando confiança, foi subindo no terreno e, justamente, ao intervalo estava a ganhar por 1-0. Claro que foi eficaz. Mas o futebol é isto, é eficaz. É que tem as oportunidades de marcar. E o Sporting de Braga aproveitou muito bem e foi para o intervalo, com todo o mérito, a ganhar por 1-0. E em relação depois à segunda parte, também era importante a equipa entrar da forma que entrou? Porque podia-se esperar uma reação do Benfica, naturalmente? Não. Acima de tudo, o Sporting de Braga sabia que estava a ganhar e que, se tirasse a bola ao Benfica, o Benfica mais dificuldades teria. Conseguiu, com o espaço, o Benfica também não conseguia criar grandes situações. Sporting de Braga, defensivamente, toda a equipa, porque isto não é só a defesa, isto muitas vezes fala-se a defesa, mas não é só a defesa. Conseguiu sempre adiar o golo do Benfica, o Benfica não conseguia ter situações. O Sporting de Braga é falar mais uma vez, conseguiu fazer o 2-0 e, depois do 3-0, penso que poderia ter sido, de facto, uma vitória histórica. Claro que depois o Benfica também teve a reagir, 3-0 reagiu, marcou dois golos. Se calhar o Carmelhal diz que o sangue são horólogos por causa de ficar 3-2, mas penso que... Mas antes disso, ainda há aquele lance do Galeno, podia ter feito o quarto golo também, não é? Podia ter sido uma vitória histórica no estado da luz, mas, claro, o Sporting de Braga não joga sozinho, o Benfica marcou golos, não deixa de ser histórica, mas uma equipa que está 3-0, se mantém esse resultado, de facto, é uma vitória histórica mesmo. Falámos também, e porque o Barroso já falou desse facto algumas vezes, ontem fez aqueles jogos em que vimos o Sporting de Braga, que é uma equipa que realmente sabe jogar bem, com e sem bola. Portanto, a equipa nunca se desorganizou em qualquer um dos momentos do jogo. Perfeitamente, eu estou saído de dizer, o Sporting de Braga, se tiver que dar a bola à equipa da Braçada, que uma condição nos primeiros momentos dá... Não se sente desconfortável com isso. Não se sente desconfortável, porque sabe que tem jogadores de qualidade que também pode fazer o mesmo, dá-se bem em ataque continuado, em transição, adapta-se facilmente a qualquer tipo de jogo. E ontem foi muito claro, o Sporting de Braga, se calhar em quatro ocasiões, fez três gols, ou cinco. E a eficácia é isto, noutros jogos não tem tido essa eficácia, mas ontem foi a prova evidente que o Sporting de Braga tem uma grande equipa e pode, de facto, lutar pelo título até a parte final do campeonato. Tânio Caldas, feliz o adepto que tem uma equipa que joga desta forma, que sabe, lá está, como falámos há pouco, ler todos os momentos do jogo e que se sente confortável jogando com a bola na sua posse, quando a bola está na posse do adversário. Claro que sim. Essa é a riqueza deste plantel. Um plantel recheado de grandes valores, onde tem alguns jovens também já com uma capacidade enorme de interpretação do jogo. A figura do jogo acaba por ser um jovem, mais um da cidade esportiva, o caso de Moura. Perfeitamente. E também os jogadores já terem bado, já com muita experiência. Mas também o importante é, na realidade, o trabalho de casa, onde a palavra, a mensagem, de uma forma muito clara e a forma de os atletas interpretarem aquilo que é pretendido. Essa mensagem sendo passada dessa forma, o serviço, o trabalho, todo ele, é bem desempenhado e torna-se muito fácil para a interpretação, porque os atletas têm essa capacidade técnica e física, porque fala-se muito agora no cansaço, não sei o quê, não sei o que mais, mas ontem eu vi um suporte em Braga extremamente alegre, com uma alegria enorme naquelas pernas. Um Braga, um Galeno, por exemplo, que para mim fez uma segunda parte fantástica, onde o Braga, lá está a inteligência, a observação do jogo, aproveitar a subida do Benfica, também o Benfica, na segunda parte, fez as substituições e pressionou mais o suporte em Braga, tentou encostar o Braga lá, mas a resposta do suporte em Braga no contra-ataque que proporcionou a que Galeno conseguisse criar grandes dificuldades, tanto de um lado como do outro. Inclusive, Jesus trocou os dois laterais, de um lado também para dar maior velocidade, para procurarem que colocasse as bolas na área, pelas entradas do Seferovic, e isso criou uma observação enorme, não só nos atletas dentro do campo, mas também fora do campo. As respostas que saíram de fora para dentro foram extremamente importantes. Portanto, tudo isso, a inteligência desta equipa é extremamente importante para poder encarar e observar em todos os retângulos de jogo. Foi a melhor reação naquela derrota do Leicester? Claramente ficou a ideia, como disse o Carlos Carvelhado no final do jogo em Inglaterra, que aquele jogo tinha sido uma espécie de uma ilha, que seria algo isolado e que naturalmente a equipa iria reagir. Olha, Álvaro, todos nós percebemos... E estamos a falar de uma equipa, no caso do Sporting Braga, que mudou cinco jogadores desse jogo para o jogo. Perfeitamente. Eu entendo muito bem o porquê destas situações. Foi um jogo diferente. Foi um jogo diferente. Porque a resposta, após mais um jogo, a resposta do Sporting Braga foi inequívoca. Foi uma... Não só no comportamento da equipa, mental... Foi um grande resultado e uma grande exibição. Mas também físico. E a equipa mostrou muita alegria naquelas pernas. Uma equipa inteligente. E os jogadores cansados não pensam. Jogam mais com o coração. E esta equipa que nós vimos ontem foi uma equipa com ideias. Foi uma equipa que sabia o que estava a fazer no terreno. Portanto, por isso, muitas das vezes, quando se fala no cansaço, o cansaço serve para variadíssimos momentos. E Carvalhal chegou quando, na parte inicial, disse, por favor, não fale mais em cansaços e gestão, e essas coisas todas. Porque, na realidade, hoje em dia, a máquina que gera um plantel é tão grande, tão forte, tão competente, que consegue, através destas viagens, de jogos, jogos com um grande grau de dificuldade, consegue o suporte de Braga chegar ao Estádio da Luz e fazer um jogo como ontem o fez. Portanto, nunca se deve colocar qualquer coisa como o rótulo de cansaço, que estamos cansados ou estamos isto. Ainda para mais estamos a começar. E o facto do treinador, desde logo, negar essa mensagem, que não quer essa mensagem do cansaço, também mostra aos jogadores que... Perfeitamente, porque existe uma... Toda uma estrutura competente. E mais. E ao mais alto nível. Nós estamos ao mais alto nível. Uma equipa que joga ao mais alto nível tem que estar preparada para este correrio de jogos. Agora, evidentemente, a quantidade de número de jogadores e a capacidade de termos dois jogadores para cada posição, hoje joga o Manelo, depois joga o Quim, depois joga... Portanto, e tudo se mantém em mesma filosofia, em mesma ideia, porque essa ideia, como eu disse há bocado, a ideia que é passada durante o trabalho, o trabalho, os jogadores conseguem assimilar facilmente esse processo. Portanto, e depois, pela sua qualidade que têm, desempenham desta melhor forma. Agora, há jogos que não correm bem, há jogos que não é aquilo que muitas das vezes... Porque somos humanos também, e também temos que dar, muitas vezes, mérito ao adversário, às dificuldades que o adversário também impõe. E hoje em dia, jogando contra o Sporting de Braga, é sempre um jogo grande para quem vem fazer um jogo contra este Sporting de Braga. Por isso, cada vez mais temos que estar disponíveis, inteligentes, para conseguir ultrapassar as dificuldades que todos nos colocam. O facto de ser um plantel curto, em que praticamente quase todos jogam, é que permite também, ajuda o facto do Sporting de Braga em 21 dias ter tido sete jogos e ter conseguido uma campanha muito boa com seis vitórias e apenas uma derrota. Sim, eu já disse. Vocês têm os processos assimilados, não é? Todo o plantel do Sporting de Braga tem grande qualidade. A grande diferença entre o Leicester e o Benfica para mim foi a concentração ou o foco, como agora se diz. O foco foi que... Eu dou um exemplo. O golo que o Moura marcou, que se antecipa ao guarda-redes, o que acontece? Normalmente, no jogo que está menos focado, o Mojratti, por exemplo, dormi na bola e sai a jogar. Ele, ali, numa situação de aperto, meteu a bola para a frente. O que acontece? O Moura, acreditou. Se calhar fosse um jogador mais experiente. Diz assim, olha, a bola já vai para o guarda-redes, dá para o central, não vale a pena lá ir. Mas o Moura, mau miúdo ainda, foi, eu vou ver o que dá. Foi lá... E deu. E deu. E o Moura conseguiu... E nesse lance, para mim, foi o que mostrou como estavam focados no jogo, estavam concentrados, que muitas vezes até querem sair a jogar dentro da área e às vezes não dá. Não dá, não dá. Deu a bola na frente, deu o golo. E às vezes esquece de jogar tão bem que depois até dá o golo na nossa análise. E o Sporting Braga tem um plantel. Eu penso que... Também lá na Inglaterra, no Leicester, facilitou-se muito em alguns golos. Facilitou, foi muito... Ela está, não estavam focados no jogo, se calhar estava a pensar no Benfica, penso eu, mas hoje em dia não se deve só pensar... Cada jogo tem a sua história. Tem a sua história. Foi um jogo onde também tudo coa mal, digamos que tudo coa mal. O Sporting Braga nem é tão bom como muita gente diz, mas também não é tão fraco como aconteceu naquele jogo. Foi um jogo que aconteceu. O que é sério, é que o Sporting Braga provou no Jardim da Luz que tem uma equipa muito forte e muito competitiva. Ganhou e como eu já disse, se foi a pena, é de não ter ganho mesmo pelos 3 a 0 ou 4 a 0 porque é de facto uma vitória histórica. E claro, depois no momento quando chegou ao 3 a 2 o Benfica é normal que depois era aquela pressão final de tentar o empate. Mas mesmo aí o Sporting Braga aguentou bem, conseguiu ganhar quase todas as bolas e a concentração foi muito diferente da Inglaterra e venceu com tudo o mérito, não há dúvida nenhuma. Ontem foi a estreia do Moura a marcar com a camisola do Sporting Braga logo em dose dupla. Há aqui também um gozo especial ver mais um miúdo da cidade esportiva se ingrar ao mais alto nível. Eu penso que para o miúdo da formação deve ser um dia que nunca mais vai esquecer porque na vida costumo dizer na vida há coisas que uma se esquece com o tempo mas há coisas na vida que nunca mais esquece e eu penso que o Moura vai ser uma das coisas que ele nunca mais vai esquecer. Uma coisa é marcar um golo no estado da luz no estado do Dragão ou no estado de Alvalade agora marcar dois no estado da luz então é aquele eu penso que nunca mais vai esquecer. Sim, numa vitória histórica o Sporting Braga nunca tinha ganho duas vezes consecutivas de duas épocas consecutivas. E os jornais hoje são todos para ele penso eu não sei quem é que foi o melhor considerado foi o Moura foi considerado o aumento do jogo. Portanto, penso que hoje é tudo para ele vai comprar os jornais todos vai ter tudo em casa vai ter que meter lá uma caixinha cheia de jornais hoje. Tânio Caldas é realmente um jogo especial para um miúdo cheio de talento que sai daqui da cidade desportiva. É uma motivação muito grande para Moura para o ajudar neste crescimento para ele cada vez mais acreditar nas suas potencialidades e também todos nós os adeptos a própria equipa em si saber que Moura tem sabem disso mas que o resultado o facto e não está no plantel só por ser da formação perfeitamente perfeitamente isso é importante para ele sentir sentir que é útil no plantel sentir acreditar cada vez mais que tem potencial porque muitas das vezes os atletas até desconfiam de si próprio não dizem a ninguém mas desconfiam deles próprios que não o têm e isso ajuda estes golos ajudam na realidade ele se sentir mais útil mais importante para que o crescimento dele seja de uma forma séria sustentado só uma coisa e o treinador acreditar nele porque o Moura entrou em Leicester e não entrou muito bem mas o trabalhador logo a seguir deu-lhe confiança e não deu-lhe um estado de luz ainda deu-lhe mais confiança ainda perfeitamente mas isso lá está o trabalho semanal o trabalho que foi realizado anteriormente por isso aquilo lá chegou ele demonstra toda a capacidade toda a sua qualidade os treinadores acreditam agora é importante são estas confianças estes motivos que dão prazer e isso ajuda cada vez mais ele se sentir que tem potencial que vai conseguir mais isto ajuda a crescer ajuda a eles envolver e quando ajuda para ganhar melhor ainda perfeitamente porque muitas das vezes quando as coisas não nos correm bem nós desconfiámos ainda mais tentámos minimizar perante os nossos colegas perante disfarçar mas no fundo nós sentimos mais desconfiança de nós próprios e se o tratou no meta-jugar ainda mais desconfio perfeitamente então todas estas incidências são extremamente importantes para o desenvolvimento de Moura vamos lá aquela parte que por norma fintam-me sempre que é falar do coletivo outros destaques individuais além do Francisco Moura eu dava por períodos eu adorei muito ver Yuri na primeira parte a jogar não era um Yuri encostado ao corredor direito era um Yuri solto um Yuri que estava com uma alegria enorme com uma alegria naquelas penas cheio de ideias com uma fantasia enorme e só pela fantasia e pela alegria é que ele consegue fazer um grande golo foi um golo fantástico ele conseguiu através do drible de corpo ele consegue passar dois atletas e depois a inteligência dele observar a baliza ver o Vlaco mas ia encostar a bola mesmo lá no cantinho e referenciava outro atleta Castro grande leão no momento do sofrimento da equipa naqueles primeiros minutos o Castro não se cansa ele é correr durante o jogo é para ir festejar os golos ele parece perfeitamente inclusivamente houve uma altura que ele tentou pela direita em velocidade ultrapassar os seus obstáculos que queriam aparecer e a bola saiu para fora e ele rapidamente caiu e ele rapidamente levantou-se e foi para a sua posição sempre em corrida portanto Castro foi monstro naquele momento quando a equipa precisava quando a equipa estava no ataque e o Benfica recuperava e sabemos que o Benfica através da transição é extremamente rápido e Castro sobre ser inteligente quando tentava capturar a bola ou quando tentava neutralizar o adversário para deixar que a equipa voltasse a se recompor em termos defensivos portanto estes dois eu referencio-os na primeira parte mas também todo o seu plantel todos os seus colegas já sabia que ia chegar a essa parte não haja dúvida mas estes deram foram extremamente importantes e depois temos na segunda parte Algemo Hatti para mim foi vejam só se aquele jogador pode estar cansado quando ele tem todo o espaço quando deu o golo para Moura quando ele recebe a bola da direita no chão quando ele tem o espaço todo livre onde toda a gente podia para ele bater na baliza e ele observa levanta a cabeça observa o movimento do miúdo do Moura a fazer uma diagonal e mete a bola e mete a bola bem jogada isto é do indivíduo que está fresquinho da cabeça está a observar todo o movimento está sereno com uma personalidade enorme e serviu portanto Algemo Hatti para mim na segunda parte foi fantástico na sua movimentação no seu posicionamento na forma de neutralizar o maior avanço do Benfica onde tentou tudo por tudo e Galeno Galeno que na primeira parte jogou muito sem bola jogou muito sem bola deu muito ao corredor para Moura é isso Galeno é um jogador que também dá muito à equipa mesmo quando não tem a bola por norma é mais visível quando a tem porque ele é um virtuoso mas quando não tem a bola também ajuda muito a equipa e depois na segunda parte foi a estratégia que o suporte do Braga utilizou derivado à forma que o Benfica através das substituições também colocou mais homens na frente originou que o Braga ligeiramente baixasse as suas linhas e então Galeno foi extremamente importante para utilizar as costas do Benfica e aí foi um jogador meu Deus faltou aquele golo perfeitamente e eu não referia-se os dois da primeira parte e os dois da segunda mas lá está e continuo a dizer claro e aqui é uma vitória do coletivo é o coletivo todo este ninguém faz as coisas sozinho ninguém faz e outro elemento que vou referenciá-lo mais uma vez que é o homem o homem que garante muitas das vezes a firmeza de uma equipa Mateus Mateus na hora certa na hora certa está lá em que ela fez o cabeceamento do Seferovits está lá logo e o do Vertongan que já falámos há pouco ele está lá ele na hora certa ele responde ele diz estou aqui estou aqui contem comigo e Mateus tem sido no meu ver a grande fortaleza deste suporte de Braga e isso dá uma motivação enorme a toda a sua equipa à frente sabendo que cá atrás temos alguém que podemos contar Boas o António Caldo já falou de quase todos há mais alguém que queira destacar algo além destes equipa toda do Castro no Maldemira para mim um dos grandes clubes do Benfica se calhar era não ter um Castro o Mouros Ratti fez um grande jogo também talvez o melhor jogo com a camisola do Sporting em Braga até o momento às vezes é criticado por isto e aquilo mas às vezes também depende das contingenções do jogo fiz um grande jogo para não falar no Moura também o Moura como é evidente foi a estrela entre aspas do jogo o Mateus já em Leicester tinha feito grandes defesas senão o Sporting em Braga podia ter levado mais golos fez lá duas ou três intervenções os grandes guarda-redes não se vê quando defendem muito vê se é quando a equipa precisa tem poucas oportunidades mas a equipa adversária tem poucas oportunidades mas eles estão lá e o Mateus nesse aspecto tem sempre uma palavra a dizer está da altura claro que às vezes comete erros como toda a gente isso é normal mas neste momento está um guarda-redes de excelência e agora penso que a equipa toda esteve no seu conjunto estive ali toda muito compacta como já falámos aqui também é claro que há sempre um ou outro que sobressai mas há de facto importante é hoje destacarmos a grande vitória que o Sporting em Braga teve grande vitória grande jogo do Sporting em Braga e portanto independentemente de ser que ele foi o melhor penso que de facto foi a prova cabal que em Leicester foi uma gota no oceano que aconteceu que acontece em todas as equipas no final do jogo Carlos Carveigal disse queremos ganhar outra ofensa é importante esta mensagem que é do pensar jogo a jogo não há euforias pela quinta vitória consecutiva como também não houve dramas quando houve aquelas duas derrotas seguidas no início do campeonato venha a Taça de Portugal agora que é o próximo desafio não é é claramente é claramente superior isso não há dúvida nenhuma agora todos sabemos que na Taça de Portugal muitas vezes acontecem as grandes surpresas sim portanto aqui é mais até passar aquela mensagem de que não há euforias porque vencemos o Benfica conseguimos a quinta vitória consecutiva subimos ao segundo lugar nós já falamos aqui várias vezes que no futebol não pode haver grandes euforias porque ao lado da vitória está sempre a derrota ao lado da vitória está sempre a derrota porque pode acontecer a qualquer momento e o trofeense vai querer fazer história vai querer fazer história joga no seu campo um campo difícil se calhar o galvado que não está tão bem tratado como é normal mas dentro das dificuldades o Sporting Braga a não ser que não esteja tão focado no jogo e porque aos problemas todos os anos acontecem grandes surpresas agora não tenho dúvida que é claramente superior agora também tem o trofeense uma equipa bem orientada que vai em primeiro lugar da sua série tem bons jogadores é uma equipa penso que profissional portanto toda a atenção é pouca e o cuidado é pouco portanto muita concentração muito foco nesse jogo porque pode haver de facto surpresas e vai haver de certeza nesta taça Portugal é importante também passar esta mensagem de não há euforias quando tu estás a correr bem como também não há dramas quando por algum motivo os resultados não se adequam às exibições é importante passar esta mensagem eu penso que não esta equipa tem inteligência suficiente para não entrar em euforias isto ainda está a começar o Braga está naquilo que nós todos nós pretendíamos e a própria e a equipa o trabalho é para se ganhar mas esta equipa demonstrou por vários momentos os dois jogos iniciais este jogo este jogo que tivemos na quinta-feira que a equipa sabe que a equipa não tem medo de perder e quando uma equipa entra em campo e não tem medo de perder pode fazer este tipo de jogo só alguém consciente daquilo que sabe e tem capacidade para o fazer é que não tem medo de perder e esta é a filosofia do que me parece do suporte no Braga e quando perde ficam chateados porque perderam mas a vida no dia seguinte continua há outro jogo há outro jogo para ganhar no dia seguinte não dá tempo para chorar não dá tempo para chorar nem adianta nem adianta já passou e esta maturidade que esta equipa tem é extremamente por isso que eu digo euforias por ganhar três pontos agora na Luz não o Braga fez o seu papel o Braga fez a sua demonstrou demonstrou realmente entra em todos os jogos para ganhar que é a mensagem desde o início da temporada perfeitamente portanto não tem que andar em euforia euforia sim é ganhar jogo a jogo nós temos que estar felizes porque ganhamos jogo a jogo e praticamos um bom futebol somos uma equipa alegre uma equipa competitiva uma equipa que encara os jogos todos os jogos olhos nos olhos com o adversário não tem medo seja de quem for nós não podemos dizer que vamos jogar contra o Leicester porque é o segundo e que agora já é o primeiro não interessa eu acho que o suporte do Braga tem capacidade para derrotar aquele Leicester tem capacidade para isso aquilo que a gente viu aquilo que a gente viu o Braga tem neste momento eu acho que o Braga tem está pronto para poder para discutir o jogo para discutir o jogo agora evidentemente há três resultados cada jogo tem a sua história e cada jogo tem a sua história cada jogo tem os seus momentos e eu acho que nós não podemos temos que cada vez mais dar valor dar valor mas sem sem estarmos a dizer que as coisas são momentos históricos não são momentos históricos o tempo passado já foi nós vivemos em um presente e o presente é esta equipa que o Braga está que todos nós acreditamos e a equipa acredita que pode qualquer adversário que nos apressa é para ser discutido não é para estarmos ali resguardar vamos ver o que é que isto vai dar vamos estar à espera que sofra um golo para depois não o Braga encara encara o jogo com realismo com realismo e é uma equipa pragmática uma equipa inteligente por isso é que eu defendo defendo sempre quando as equipas são têm este caráter e o Braga é uma equipa com caráter vem uma pausa para os compromissos das seleções nacionais na seleção nacional teremos Paulinho Barroso foi uma notícia naturalmente muito bem recebida que já se esperava há algum tempo e que faz justiça à época do Sporting de Braga mas também ao muito que o Paulinho tem batalhado nesta equipa eu já falei isso publicamente várias vezes eu penso que o Paulinho já devia ter sido convocado há muito tempo agora vou dizer uma coisa se querem não me interpretem mal mas se calhar o Paulinho foi convocado na altura que não está tão bem é a minha opinião o Paulinho teve já em alturas muito mais muito mais no hoje o Paulinho agora está a passar por uma fase que não faz golos claro que para ele não é motivante ele querer fazer golos mas as coisas também não têm sido assim muito bem mas foi convocado com todo o mérito o Paulinho tem feito grandes épocas tem feito muitos golos está numa grande equipa vai para a seleção a primeira vez e toda a gente pensa que vai acarinhar que ele possa estar lá eu também já passei por isso e os jogadores normalmente na seleção tentam ajudar vai jogar com jogadores de grande qualidade também e com todo o mérito e se for chamado pelo selecionador será um motivo de orgulho vê-lo entrar em campo e se for chamado pelo selecionador não tenho dúvidas nenhumas que vai corresponder e é muito possível que vai ser chamado porque em termos de avançado não tem assim muita gente mas o Ronaldo agora não sei se ele está lesionado ou não o Paulinho é um jogador de grande qualidade e penso que já há muito tempo ele o Ricardo Horta também penso que já poderia ter sido chamado entre outros mas esses foram os jogadores mas esses foram os jogadores que na altura eu falei mais e portanto o Paulinho parabéns ao Paulinho espero é que ele seja internacional e não fique só no banco dos suplentes António uma chamada podemos dizer mais que justa para aquilo que o Paulinho tem trabalhado muito ao longo destas épocas claro que sim não acho dúvida que esta chamada é mais um é mais um fator para que para que o Paulinho consiga na realidade pensar muito bem que com trabalho com dedicação com empenhamento é um exemplo a seguir as coisas acontecem agora todos nós sabemos que um avançado vive de golos e vive de inteligência saber ter inteligência para haver momentos que tem mais dificuldades e saber ultrapassar essas dificuldades para que essa inteligência consiga que no dia seguinte os golos vão aparecer não pode ser um jogador que os golos não acontecem e que baixa a cabeça não isso cada vez mais ficará até desaparecer e não é e não é o caso agora temos um Paulinho que já com algumas dificuldades para fazer para fazer os golos tantos golos como ele estava nos habituando a marcar mas temos um Paulinho que cria espaços que faz assistências que agarra aos centrais às suas marcações e essas e essas marcações que o adversário faz evidentemente que cria espaço para os colegas poderem aparecer portanto ele afasta-se de muitas das vezes faz arrastamentos para criar os espaços no primeiro golo do Moura quando o Moura aparece também é ele que consegue as atenções estão focadas no Paulinho então há um arrastamento e provoca espaço para outros poderem entrar portanto este é o conjunto de dinâmica ofensiva que este suporte de Braga tem o corracel constante a funcionar portanto para ver se corracel tem que haver muita gente sem bola tem que fazer e essa inteligência de jogar sem bola também não é para qualquer um vem aí a segunda pausa na liga um balanço trabalho de Carlos Carvalhal até ao momento de balanço extremamente positivo se ele tivesse que dar uma nota de 0 a 10 dava-lhe 9 não dava 10 porque tivemos tivemos na parte inicial não conseguimos conquistar 6 pontos mas o Sporting Braga é daquelas equipas que quando joga nota-se o dedo do treinador a forma como está bem orientada evidentemente que ele é que é o líder ele é que é o cozinheiro ele é que é o cozinheiro é aquilo que nós elogiamos a equipa saber jogar em diferentes momentos naturalmente é muito trabalho que é feito durante a semana isto é uma máquina é uma máquina que muitas das vezes resolve quando as coisas estão com muitas dificuldades os jogadores conseguem por si só conseguem resolver resolver um jogo pela sua qualidade técnica pela sua pela sua inteligência mas aquilo que nós vemos é é pôr a inteligência de cada um deles em prol da equipa para formar um bom um grande coletivo e este coletivo e este coletivo é para trabalhar quem põe os ingredientes os ingredientes todos lá dentro é o cozinheiro e o cozinheiro neste momento é o Carlos Carvalhal é o chefe com estrelas Michelin é o chefe com estrelas Michelin por isso o dedo ele não tem dedo ele tem as mãos todas dele nos bons e nos bons momentos porque quando na parte inicial quando a equipa não conseguiu ganhar e principalmente aqui contra Santa Clara surgiu a desconfiança mas Carlos Carvalhal manteve-se coeso perante a equipa porque a equipa também sabe o que trabalha sabe quais são as ideias e as coisas acontecem as coisas acontecem surgiu agora este resultado que podia machucar um pouco em termos mentais a equipa mas lá está nós não estamos depois nas palestras nas refeições nos contactos que a equipa técnica tem com os atletas nas abordagens que a equipa técnica tem com todo o restante staff e depois essa mensagem é passada para eles depois eles também passarem tudo isto é uma máquina a funcionar uma máquina que tem a chancela de Carlos Carvalhal Barroso lá está as coisas não acontecem por acaso não o grande mérito que eu dou a Carvalhal é que ele começou a jogar de uma maneira e depois colocou bem e mudou por exemplo Tiju começou a jogar com três centrais e depois mudou para dois e mesmo até em termos de meio campo mudou ali o Morrato na altura saiu um pouco e portanto foi o grande mérito e ali as coisas não couram bem eu já o disse aqui que o Sporting Grand podia de facto ter mais alguns pontos mas o futebol não é se não pode foi o futebol a momento mudou muito bem e a prova disso aliás também já disse muitas vezes que vai continuar a haver muitas surpresas não tenho dúvidas sobre isso vai haver muitas surpresas agora vamos se o Sporting Grand tem ganho em Santa Clara se calhar estava em primeiro lugar isolado e tinha não sei o que não e o futebol não se pode ir com os ses o que é certo é que está muito bem tem uma grande equipa o Carvalhal também tem sabido gerir ali o grupo porque às vezes ter uma equipa também às vezes também é preciso gerir ali os jogadores porque o ego às vezes é um bocado complicado tem feito algumas mudanças que agora neste último jogo com o Leicester correu mal mas isso o futebol não é não é 100% as coisas acontecem de vez em quando agora o certo é que deu uma prova e uma reação fantástica conseguindo uma vitória importantíssima e dá provas que o Sporting de Braga tem de fato uma equipa para poder voltar para o título até a final agora se vai conseguir ou não isso é outra história agora que tem uma grande equipa e uma estrutura muito grande à sua volta isso não tenho dúvidas nenhuma sobre isso o departamento médico também do melhor e portanto vai conseguir de certeza fazer um grande campeonato e o Carvalhal tem tudo para fazer uma grande temporada se calhar das melhores que o Sporting de Braga teve na sua história Muito bem um grande resultado o Sporting de Braga nos sai da luz agora a altura para falarmos também das outras equipas de futebol que venceram António Carlos a equipa B venceu o Vidago por 3-1 a equipa feminina venceu o Valadares por 5-1 a formação do Sub-23 derrotou a académica por 1-0 portanto não é só a equipa principal todo o resto cumpriu o seu papel isto é é a doutrina é a escola e as coisas têm tem a filosofia que o Sporting de Braga está a implementar no clube é uma filosofia de vitória e os jogadores sentem todos esse prazer e essa ambição de conquistar êxitos a equipa B mais uma vez inclusive pela primeira vez se apanhou esteve a perder 1-0 mas grande capacidade e a inteligência que aquela equipa também tem jogadores com muito valor jogadores que penso eu que serão uma fonte enorme para a equipa principal mas não são lá está aquilo que nós ainda há bocado falámos sobre a questão de nossos jogadores que vêm da formação não é só para dizerem que são jogadores que estão na formação são jogadores que vêm para acrescentar não para somar é para acrescentar e temos tido esses exemplos inclusive eles nem têm aguentado ficar no clube porque rapidamente através da sua qualidade eles rapidamente são cobiçados e são vendidos para o exterior portanto é uma equipa que depois de estar a perder a equipa conseguiu depois um grande resultado de 3 a 1 contra uma equipa que vinha com ambição de uma alegria enorme de jogar contra o suporte de Braga apanha-se a ganhar ainda tentou segurar ali fechou-se a 7 chaves mas a equipa do Braga conseguiu através da sua dinâmica da sua velocidade conseguiu dar a volta ao resultado e a equipa do Sub-23 em Coimbra um belíssimo resultado a ganhar fora 1 a 0 parece-me também que foi uma equipa que conseguiu além de fazer um bom jogo também soube estamos a falar de uma equipa desfalcada por exemplo do Ian que se alusionou com alguma gravidade e também do Rodrigo Gomes que ainda ontem jogou pela equipa principal no Cheio da Luz lá está essa falta desses atletas a falta desses atletas demonstra que aqueles que não jogam que também estão no banco também têm qualidade para lá estarem portanto mas só podem jogar o Anze mas é uma equipa recheadas a nossa formação tem uma em todas as equipas tem uma grande quantidade de grandes valores que depois vão através do do tempo vamos ver em termos mentais como é que eles terão essa capacidade para suportar os êxitos o equilíbrio emocional também portanto porque isso não é só a área técnica e física também um dos valores importantes para ser atleta de alta competição é o equilíbrio emocional portanto esse estado esse estado esse estado psicológico que um jogador precisa de ter para lá chegar porque se não for um jogo equilibrado um atleta equilibrado é um atleta que ficará pelo caminho portanto e esse trabalho esse trabalho com todas com todas as ferramentas que o suporte de Braga tem ajuda imenso esses jogadores a crescerem e por isso mesmo a equipa em Coiba portou-se lindamente conseguiu marcar e conseguiu suportar depois o adversário a procurar em sua casa procurar chegar ao empate e quem sabe poder ganhar mas lá está essa inteligência da equipa do momento e depois continuamos com a equipa de futebol feminino que continua a dar o seu show a sua inteligência a sua mais-valia nesta primeira fase e que é importante vai ter agora um jogo quarta-feira frente ao Famalicão será um jogo teoricamente mais difícil um jogo mais com uma equipa também que tem demonstrado grandes capacidades e esse será um jogo de jornada não haja dúvida um jogo em que acredito que a equipa do suporte de Braga se tiver nos seus dias como tem estado com maior ou menor dificuldade conseguirá ultrapassar a equipa do Famalicão Bom, para terminarmos Barroso este é um fim de semana da ADN Sporting Braga que é de vencer 100% sim a equipa B infelizmente levou logo um golo no início e ouviu perfeitamente grande golo do Vasco o primeiro grande golo já me foi lembrar outras coisas do miúdo com qualidade porque lá está o caso com Moura é da formação mas é do Braga esses jogadores eu sinto um carinho por todos mas ganhou daqui da zona mais ainda portanto ganhou perfeitamente já o disse a equipa B vai andar quase sempre a ganhar naquela série a equipa feminina também penso que quarta-feira tem jogo o Famalicão que já apostou bastante este ano também um jogo extremamente difícil o Sub-23 ganhou como é normal sentou dificuldades na segunda parte neste caso na parte final mas é normal uma equipa que está a ganhar a outra também quer empatar ou quer ganhar também difícil mas o crescimento é feito com dificuldades ninguém tinha dúvidas que se não houver dificuldades ninguém consegue crescer e o Sporting Bra tem de facto grande qualidade em todas as equipas vai fazer grandes campeonatos e tem miúdos de grande valor eu tenho acompanhado sempre que posso portanto por isso mesmo eu digo o Sporting Bra tem um futuro risonho infelizmente não se consegue ver outras equipas porque a pandemia infelizmente não deixa que as coisas aconteçam porque normalmente costumo acompanhar dentro do possível e infelizmente para os miúdos não conseguem competir e está tudo meio parado mas com certeza se houvesse mais equipas penso que seria mais vitória o Sporting Bra porque tem de facto uma formação e tem todas as condições para eles evoluir e ter quem tiver de facto a estrutura mental que suportar a dificuldade e ter e sabe que não se chega lá cima só porque porque joga bem porque não sei não tem que ter a humildade e sentir as dificuldades para depois chegar lá cima e quando elas aparecerem ter esse suporte para conseguir aguentar e o Sporting Bra tem grande qualidade o Humor neste momento é a prova mais provada que o Sporting Bra tem grande qualidade na formação Muito bem Barroso António Caldas muito obrigado pela presença no Planeta Bra está sim contado o fim de semana 100% vitorioso das equipas de futebol do Sporting Clube de Bra agora a equipa principal terá uma pausa por causa dos compromissos das seleções nacionais quanto a si obrigado pela companhia e aí e aí Legenda Adriana Zanotto